Uma coisa que eu percebi muito ao longo do meu trabalho dentro das políticas públicas é que a gente tinha uma suspeita muito forte de que os homens não tinham interesse em cuidar da sua própria saúde. E o que eu fui percebendo ao longo dos anos, viajando por vários lugares do país e visitando muitas cidades pequenas ou cidades grandes ou periferias urbanas, e trabalhando diretamente com os homens nessas periferias, que quando a gente oferecia serviços de qualidade, quando você criava, por exemplo, carreatas de saúde, ou uma mobilização em saúde dentro de uma comunidade, oferecendo serviços, exames, testes rápidos, qualquer coisa que estivesse relacionado à saúde, a minha experiência é que os homens iam em massa, que os homens tinham muito interesse em cuidar da sua saúde. E o que eu fui percebendo é que, em função dos homens terem um baixo conhecimento das suas próprias necessidades e baixos níveis de educação também, isso muitas vezes funcionava como um obstáculo para esses homens terem acesso aos serviços. Mas que quando os serviços se organizavam e se disponibilizavam para esses homens, eles iam em massa, e eles queriam ser cuidados, eles queriam ser tratados, eles estavam muito ligados na vida. Eles não estavam, ao contrário do que a gente imaginava, desconectados e não querendo cuidar de si. Eles não estavam sabendo como cuidar e aonde cuidar. Então, isso ficou muito claro para mim, que quando você organiza uma boa política pública, você consegue uma grande aderência dos homens e você tem uma grande possibilidade de reduzir morbidade, reduzir mortalidade masculina, de salvar vidas, literalmente, trazer maior qualidade de vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL